Música Música Água doce eu sou, de bubu e eu vou, sou boto na lua cheia, piara mulher sereia eu sou. Música Água doce eu sou, de bubu e eu vou, sou boto na lua cheia, piara mulher sereia eu sou. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL